Olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. Um dos nossos objetivos é desmistificar questões ligadas à Língua Portuguesa a fim de que você entenda as regras e consiga melhorar a sua comunicação, tanto escrita quanto falada. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar a diferença entre mudaram e mudarão, ficaram e ficarão, permaneceram e permanecerão. É claro que aqui eu estou forçando a pronúncia para você identificar que eu estou falando de uma terminação em AM e de uma terminação em ãO, A, O e Tio. As duas formas existem na Língua Portuguesa, ao contrário de, por exemplo, menos e menas, seja e seja. As formas menas e seja, elas não existem na Língua, então você não vai usar nunca. Agora, nesse caso, a gente está falando de duas terminações que existem. Então, a diferença entre elas é que mudaram com M indica que o verbo está no passado e mudarão com ãO indica que o verbo está no futuro. Isso vai valer para todos os verbos regulares. Então, você pode pensar em vários exemplos. Chegaram e chegarão, ficaram e ficarão, falaram e falarão. Qualquer verbo, você vai ver que se encaixa essa regra. AM é passado, A, O, Tio é futuro. E como é que você vai fazer para memorizar essa diferença? Lembre-se que o futuro, a gente também pode construir com o vão, com o verbo ir no futuro. Então, eu posso dizer vão mudar ou mudarão. Então, você vai lembrar que quando eu falo vão mudar, eu estou escrevendo essa palavra com A, O, Tio. Eu vou usar essa terminação ãO no verbo. Então, ao invés de vão mudar, mudarão. Sempre que eu tiver o ãO, eu estou indicando o futuro. Sempre que eu tiver o A, O, M, mudaram, eu estou indicando o passado. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para você o mais rápido possível. E se esse vídeo foi útil para você, eu vou pedir, por favor, para você se inscrever no nosso canal. Assim, você ajuda a gente a crescer e produzir cada vez mais conteúdo gratuito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!